Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com quem eu estou aqui, com a Ana Anaí, a rainha da internet. Ela tá meio aborocochou, porque tá doente, né? Tá aqui na casa da filha, de Dupá, se recuperando, graças a Deus, né? E a casa aqui, é só de Dupá? É dela, de Dupá, a casa. E de quem é a casa? Eu quero de vocês tudo. Não, porque essa aqui é a dela. A nossa tudo é a sua, lá de Itajú. A senhora não tá na sua casa, não. A senhora tá na casa de Dupá, se recuperando, né? Saiu do hospital. Ela falou, não, não precisa ir pra casa, não. Eu dou guarita a vocês. Fica aqui em casa. Não foi assim? Quem falou? Dupá. Dupá falou, fica aqui que eu dou guarita a vocês e tudo, tá? Fica aonde? Aqui na casa dela. Qual é a casa dela? Essa aqui que a gente tá. Esse sofá é dela, é. Tudo dela. A senhora não tava no hospital internada? Tá. Então, a gente saiu e veio pra casa de Dupá. Quando a senhora se recuperar, aí sim, aí nós vamos pra Itajú. Olha, quando eu construir a minha casa, eu vou fazer minha casa toda de vidro. Ei, Deus. É a claridade. Olha pra quem, pro celular. Olha ali a claridade que dá, que coisa linda. Não tem nada aí. Tá aí, tudo clarinho aí, ó. A claridade que dá, ó. E eu acho que eu vou pedir é o... Eu nasci e me criei ali. Aonde? Lá. Tá aí, Itajú. Foi? Hum. Ei, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que eu vou pedir dinheiro, o povo, pra mim construir minha casa. O que é que a senhora acha? Será que o seu povo dá? Seu Deus não dá. Hã? Seu Deus não dá. Mandar fazer preguiça. A senhora não dava, não? Não. Então, eu vou pedir no seu nome, até. Não. Hum? Meu nome, não. Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Eu tô querendo aí construir uma casa pra mim. Eu quero que minha casa seja toda de vídeo. Pra dar claridade, pra ficar bonito assim, ó. Pra fazer vídeo assim, bonito, ó. Aí eu queria que vocês mandassem aí um dinheirinho na minha conta. Porque é eu e minha mãe que tá pedindo, viu? Esse dinheiro. Né, mãe? Tô pedindo nada. A senhora tá com sono? Pra não? E por que tá assim? Ó, dona Pipoquina, ó. Dona Pipoquina tá perguntando o seguinte. Dona Anaí, a senhora tá doente? E a Pipoquina? Ela tá perguntando. Fez a pergunta aí. A senhora não vê ela, não. Mas ela te vê. Ela tá perguntando se a senhora tá doente. Não. Hã? Tá doente, não. Tá, não? Hum. Ó, seu vassourinho, ó. Não fala o nome dele, não. Porque ele vai assistir o vídeo. Seu vassourinho tá falando o seguinte. Adriana, quando a vovó Naí volta pra Itaju, eu gostaria de casar com ela. E agora? Mas a senhora não tá atrás de casamento, não, né? Seu vassourinho, no momento, ela não tá procurando casamento, não. Ela tá tranquila, tá se recuperando, tá dodói aqui na casa de Anaí. Não é? Vassourinho, óhinho. Bonito, né? Triste. Não, fala assim não. Pessoal, acho que devido às medicações aí, no sono, mas vocês podem notar que a aparência tá melhor, tá bem melhor do que aquilo que estava no hospital, né? Tamo aqui na casa de Dupá e ela deu uma saídinha. Foi no dentista, deixou eu e mãe aqui. Não foi, Anaí? Eu ia. Tomando conta da casa. Tá com frio mais não? Não. Não? Deu calor? Não. Não. Por que que a senhora tá deitada assim, toda assim, toda assim? Esbagaçada. Sim, esbagaçada. Deita direito, a coluna não doer nem o pescoço. A senhora consegue levantar do sofá? Não foi, não. Hum. Esse passarinho canta, viu? Tomou algumas medicações hoje, não foi? Não. Tomou, não? Hum. Pois é. Ó, dona Biscoitina, ó. Dona Biscoitina tá falando o seguinte. Adriana, boca de tarrafa, você já parou de mentir pra dona Anaí? Vixe. Agora. Boca de tarrafa. Chamou. A senhora briga com ela aí pra mim? Briga com quem? Com dona Biscoitina. Não. Deixa ela. Me chamou de boca de tarrafa. É bem pegado. A senhora fica do lado dela, é? E ela chama? Biscoitina. Eu vou, viu? Eu vou comendo ela. É? Não é Biscoitina? Pra isso, o neguinho não é besta. Você dando a Biscoitina. Hã? Você dando a Biscoitina, você dá o Biscoitio. É, como vocês dá pra perceber, o raciocínio, tem algumas coisas que tá um bocado lento. Já atrapalha muita, muita coisa também, né? Outras, fala rápido e tá indo assim. Tem hora que faz aquela confusão de moradia. Por que tu não pinta essas unhas aí? Porque minha unha com esmalte colou. É, aí. E a sua é vermelha. Vamos fazer só unha? Não. Eu faço? Não, obrigada. Mas nessa, eu vou tirar esse esmalte e botar outro bonito. Não, agora não. É vermelho também. Quer não? Um dia. As paredes, as paredes, as paredes, as paredes, bem feitas. As paredes? É tudo bem feita? Bem feita. Pedreiro que era bom, né? É. Pedreiro bom. Quer tomar banho? Não. Quer lanchar? Não. Tá de barriga cheia, né? Comer um pouco tarde hoje, não foi? Hã? Comidinha tava gostosa, não foi? Hã? A comida que eu dou para fez, tava boa, não foi? Uhum. Uhum. Pois é. Então, é isso, pessoal. Falei pra vocês que agora à tarde eu ia fazer um vídeo com a vovó Anaí. Tô fazendo. Tá aqui, tá de boa, tá tranquila, tá sossegada, né? Eu estava em Itaju ontem, hoje, pela manhã, e tive que retornar pra Itabuna, pra ajudar minha irmã, porque não é fácil, é luta sobre luta. Mas, Deus, ele dá o cobertor conforme o frio, né, Anaí? É. A senhora tá com soninho? Eu tô. Não quer ir lá fora, não? Andar um pouquinho? Não. Esticar as perninhas? Eu tô tentando consertar uma televisão ali, colocar uma antena interna, mas não tô conseguindo, não. Não, sabe? Hã? Não, mas é gambiarra. É gambiarra. Agora que eu liguei pra Dupá, falei pra ela passar numa loja lá no centro e trazer uma antena interna pra mim. Ok, pra colocar, pra senhora assistir televisão. Não pode ficar sem assistir televisão, não. Sem a atualidade. Tem que estar atualizada, né, pessoal? E é isso aí, tá bom? Gente, eu quero deixar um beijinho grande, carinhoso, pra todos vocês que acompanham aqui no canal. Pra vocês que acompanham as páginas. Pra você que tá acompanhando a nossa página Kiara Salles. É, vai lá e siga. Vamos fazer a página da Kiarinha crescer, ver se eu ganho aí um monte de milhões, ó. Ai, ai. Se você me seguir e comentar e compartilhar e curtir, eu vou ganhar, sim, um monte de milhões. E quando eu ficar rica, claro que eu vou ajudar vocês. Né, Donaí? É. Se ele me ajudar, eu ajudo eles, né? É. Porque é uma mão lavando a outra. Tá bom, gente? Pois é. Então é isso. Vou deixar minha mãe descansar um pouquinho, né? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Ela vai descansar aí um pouquinho. Eu também, eu vou descansar um pouquinho. Que essa noite eu tava ali em Itajú e um amigo meu me chamou pra ir. Eu tenho vontade de urinar. Onde é que eu vou urinar aí? Tá com a calça. Essa, essa... Aqui é uma proteção. Pode fazer xixi aí que eu troco depois. Não. Sério não. Fixado, gente. Já botou aqui. É aqui e é fixado. Né? Por isso que muitas vezes lá em casa era na sala, na sala, na sala, no quarto. Mas aí a gente vai tentando reverter as coisas. Tá bom? E é isso. Eu vou dormir um pouquinho também. Porque essa noite o colega chamou o Rino lá em Itajú. Pra gente caçar um tatu. E foi trabalho. Foi a noite toda lutando com esses cachorros. E não pegamos o tatu, não. Não pegamos, não. O tatu abriu o buraco. Saiu no meio do rio. Deu língua pra gente. E foi embora. Bem empregada. Foi. Aí não deu, não. Esse tatu não era da assessora, era do cão. Era do cão? É. Pois é, pessoal. Beijo grande e carinhoso. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. Vamos que vamos.